Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com personalização de carro. É um negócio importante pra quem joga jogos nesse estilo aqui. Hoje eu acabei de roubar esse carro aqui, são carros genéricos né, mas ele lembra o Mustanginho né, eu gostei. Então eu acho que esse aqui seria um bom primeiro carro pra eu personalizar aqui. E hoje a ideia é a gente mostrar um pouquinho da personalização do jogo. Como eu falei no meu vídeo review que saiu hoje, agora há pouquinho. Mustanginho, ele é um jogo onde a personalização é um ponto muito alto tá, a experiência de você customizar o seu jogo, seu personagem, seus veículos, a sua base. É uma parada muito, muito marcante no game. E eu vou escolher aqui o Mustanginho porque foi o primeiro carro que eu personalizei, eu tô com um já pronto personalizado. Mas vou mostrar pra vocês aqui como que vai ser do zero né, quanto dinheiro eu gasto no jogo. A questão do dinheiro a princípio, eu tô com uns 30% do jogo, tá sendo um limitador pra eu fazer tudo que eu quero. E não é a melhor das decisões, tá, fazer a customização não é um bagulho que sai barato e enfim. Então, é... Ah, ele deixa no chão pelo menos, tá, então beleza. Porque eu tô com a HUD desligada pra... Ai, pra ficar bonito de ver. Mas então é assim... Ai, desliguei o sádio. É... Mas então é bem legal a parte da customização, é definitivamente um ponto alto do game. Ah... E eu queria trazer isso pra vocês, foi o primeiro carro que eu customizei, tem bastante coisa pra fazer. Todos os carros que vocês estão vendo eu passar pela rua, eu posso pegar eles, levar pra minha garagem e customizar eles, tá. Qualquer um desses carros que vocês estão vendo. Inclusive motos, enfim, tudo. Tudo é personalizável. É... É o grande, acho que o elemento desse jogo, é o grande destaque desse jogo, é isso. E... Mas tem, como eu falei, a questão do dinheiro, tem a campanha. É... Tem muitos desses carros que você não usa na campanha. Inclusive, vou dar de dica. Você que for jogar o jogo aí... É... O primeiro carro que eu recomendo você customizar é esse aqui, ó. O Senhor das Colinas, né. Porque... É... Por um motivo muito simples, você vai usar ele em algumas missões obrigatoriamente, né. E você vê que eu não mexi no meu, então toda vez eu pego esse carro meia bunda aí. Então, é... Eu recomendo que você... É... Mexa. Mas então, beleza, mano. Tamo aqui com o Fênix. É engraçado que em inglês ele tá chamando Fênix, mas aqui no jogo ele tá chamando Fênix mesmo, né. Eles traduziram o nome do carro. Não que isso faça muito sentido, né. Acabei de pegar ele, tanto que ele tá com o Fênix 2 ali. Vamos colocar aqui no canto superior. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Que eu atrapalho mesmo. É... Mas vamos lá, mano. Então, primeiro de tudo, a gente vai personalizar ele, certo? Ele tem algumas predefinições. Essa é de 48 mil. Mano, muito bonita, né. Mas, mano, 48k é muito dinheiro no game, pelo menos no momento que eu tô. E essa é de 30k aqui. Eu não gosto da cor, mas o layout dele, já dá pra ter uma noção, é bem legal. Eu fazia isso muito no GTA. No final, vocês avaliam minha customização do carro aí, tá? Vou gastar um dinheiro, né. Não queria, mas tudo bem. Vamos lá, começando a pintura. A gente tem os estilos de pintura, certo? Então, você tem uma pintura brilhante, fosca, metálica, doce, iridescente e perolada. A iridescente e perolada adicionam uns pontos no carro, tá vendo? É engraçado isso aí, mano. Já a doce, a metálica e a fosca e a brilhante, você tem como dar uma customizada nelas. Eu acho que a metálica, por enquanto, parece que tá uma das mais bonitinhas aqui, porque a doce vai mexer muito na cor. Mas eu vou deixar ela fosca e eu só queria mostrar um negócio pra vocês. A gente tem aqui também, por mais que você escolha a pintura fosca, você tem como, né, escolher a cor. Deixa eu colocar um... Eu já tenho um vermelho, então eu vou tentar fazer um azul. Já que eu tô me baseando no mustangão, vou tentar fazer um azul assim. Não é o tom exato, eu queria procurar aquele azul forte, mas tudo bem. E aí, mano, você vê, era fosco, né? Mas eu posso metalizar a pintura aqui, tá vendo? Então, por mais que eu tenha escolhido aquele padrão fosco, isso é só pra você não se perder muito. Porque, na verdade, você tem toda essa liberdade de dar o brilho e o metálico que você quiser no carro, né? Então, se eu tirar tudo, ele vira um adesivão quase, um adesivão azul. Mas eu acho que precisa ter um pouquinho de metálico, pelo menos, e um brilhinho, pelo menos, né? Então, eu vou dar um grauzinho assim, ó, já fica bem mais bonito, né? Até pra eu jogar um pouquinho mais de metálico, muito acaba tirando um pouco da característica da própria cor, né? Inclusive, se eu fosse mexer nessa pintura aqui, eu acho que eu faria uma cor personalizada. Eu acho que dá pra acertar melhor esse tom de azul aqui. Dá pra deixar até um pouco mais assim, ó. Deixa eu ver se eu puxo mais pra não. Bebê não, bebê fica meio feio. Aqui já quase chegou no roxo. Por causa do metalizado, né? Ah, na tela de vocês provavelmente vai dar alguma diferencinha, né? Também tem isso, mas, enfim. Ó, aí depois que eu acerto mais ou menos aqui o tom que eu quero, aí o resto dá pra acertar aqui no metálico e no brilho, né? Ficou bonito, mano. Ficou bonito. Amentei um pouquinho aqui, gostei desse tom que eu dei. Beleza, a gente tem algumas alternativas de pinturas também. Então, como vocês podem ver, tá me dando pintura de acabamento. Eu não sei porquê, necessariamente. Pintura de acabamento 2. Ah, tá. E aqui realmente mexe no acabamento. Eu gosto quando os detalhes do carro assim, tipo, ficam o branquinho e o azulzinho. Eu acho... Ou, na verdade, o branquinho ou o preto. Porque eu acho que dá uma destacada legal, né? Óbvio, você pode fazer um negócio ultra colorido, né? Hum... Ah, e eu posso dar um tom metálico também. Isso aqui vai ser interessante. Então eu vou colocar um branco nele. Mas eu vou dar uma metalizada no tom aqui, mano. Porque eu acho que vai ficar bem legal. Vai dar uma escurecida, ó. Acho que eu metalizei um pouco demais. Mas tudo bem, vamos ver. Ah, eu posso, inclusive, vincular as outras pinturas, né? É bom porque... Ah, mas calma. Eu vinculei com qual? Não sei. Mas os detalhes eu acho que eu coloquei tudo na mesma cor, né? Beleza. A gente ainda tem um acabamentinho pra fazer aqui. Deixa eu ver que acabamento é esse. Não tá muito claro. Ah, beleza. Aros. A gente pode escolher a cor dos aros. Mas eu acho estranho eles terem colocado a cor dos aros aqui. Porque a gente ainda não escolheu os aros, né? A gente pode adesivar o carro também. Deixar ele bem esquisito. Tem umas adesiva... Pô, a adesivação é legal que ela faz o... Ela customiza o carro pra você, né, mano? Ela customiza o carro praticamente inteiro pra você. Você não precisa fazer muita coisa, não. Mas eu não vou adesivar, não. A gente tem ainda como escolher a película da janela. Inclusive a cor da película, né? Tipo, eu posso tacar ela no talo, ó. Mas eu vou, na verdade, eu vou deixar ele bem aquáriozão assim. E eu vou deixar só levemente branquinho. Porque dá esse olhar mais aquário, né? A gente pode mexer na cor do interior também. Tem duas tonalidades, né? Então observem que algumas coisas vão ter duas tonalidades aí. No caso, eu acho que eu vou fazer os detalhes dele em azul interno. Ou em branquinho. Eu gosto assim, mano. Eu gosto assim, gosto assim. Eu dei muita cor pra esse carro, né? Só. Então eu vou deixar os bancos assim, ó. Preto. Deixa eu ver o azul se fica legal. Deixa eu ver o que é pra dar personalidade. Ah, o azul ficou legal, hein, mano. Os detalhes em azul interno ficou legal também. Eu vou fazer só fazer um negócio diferente. A gente pode colocar sujeira na pintura também, né? Então você pode, tipo, deixar o carro sujinho. E você pode envelhecer a pintura também, né? Caso você queira. Nossa, ele é até demais, né? Eu, particularmente, não gostei disso, não. Eu tiro tudo que tem de sujeira e disso aí. Tem o neon também, cara. Isso aqui eu não vi um neon tão legal desde o Nid, velho. Eu vou colocar azulzinho, mano. Porque, porra, tem que ter, né? Aí você pode dar intensidade do neon. Minha dica, não exagera, não. Porque ele, assim, no chão não parece muito. Mas na hora que você vai no externo, ela reflete muito. Um neonzinho discreto, assim, já vai ficar mais legal, tá? Modificações na carroceria. Aqui eu começo a pagar, tá? Até ali eu acho que eu não paguei nada. Talvez o neon. Mas a partir de agora, tudo que eu fizer vai ter um preço, tá? E é por isso que personalizar também é um negócio meio pontualzão, né, mano? Esse aqui que brilha normalmente é bem legal. Mas, ó, esse aqui custa R$10,800, tá? É bem caro esses últimos para-choques. Se você pensar que eu tenho 38K, né? Esse aqui eu já usei, puta, mas esse aqui eu já usei porque ele é um dos que fica mais legal mesmo, né? Esse aqui definitivamente é um dos que fica mais legal e eu já tenho. Vamos ver para a lateral dele. Não, nada a ver. Não é o que eu quero nesse carro. A gente pode mudar a grade frontal dele. Aí a gradezinha que brilha seria bem bacana, mas... R$7,200 não quero gastar tanto dinheiro assim na grade. E a grade normal dele tá legal. Tem uma gradezinha protetora. Não é a vibe que eu quero nesse carro. Tem o capô, como vocês lembram, eu já até mostrei naquele outro lá, né? Mas eu acho que eu vou colocar esse capô aqui e fica legal, né? Adorno de capô. A gente tem como mandar um chifre. De novo, não é o que eu quero também. Mudar o espelho. Ele até dá uma outra opção de posição para o espelho aqui, mas... Deixa eu ver. Esse espelhinho aqui, esse aqui tá bonitinho, né? Gostei, gostei. Modificações de traseiro. Isso aqui é o que a gente mais olha no carro. Eu não vou deixar lá daquele jeito. A gente pode mandar... Eu acho que ele tem... Ah, ele tem até conversível. Olha que legal. Um conversívelzão, né? Pô, vai ficar legal um conversível também, né? Dá dois capôs, deixa ele conversível. Acho que o solar é bonito também, né, mano? E esse aqui que, né... Também, de novo, não é a vibe que eu quero dar para o carro, não. Eu acho que eu vou mandar um conversível. Vamos, vamos fazer um conversível. Vamos fazer conversível aí, para ver se dá muita diferença aí visual. A gente tem saia lateral para escolher também. Essa sainha brilhando é sempre muito legal, né? Essas coisas que brilham aqui, na hora que você vai jogar, ficam muito bonitas, mano. Vou colocar essa aqui, mano. A gente pode colocar um spoilerzinho. Aerofolios? Aerofolios? Ah, aerofolio. Essa, mano, de novo. Olha esses que brilham. Fica muito legal, né, mano? Dá um efeito bem bacana. Só que não dá para mudar a cor desse brilho, tá? Só isso que eu acho que dá uma estragadinha nessa parada. E aí as calotas, mano. E calota... Ah, não. Calota não. Perdão. A gente ainda vai para os aros, né? Calota não. Eu vou deixar o Neon mesmo, porque eu acho que fica meio esquisito nesse carro. Beleza. Isso aqui são as modificações da carroceria dele. Pneus, mano. Aí a gente vai, certo? A gente pode adequar as mudanças. A gente vai mudar o perfil do pneu. Eu acho que o muito baixo fica bem legal de perfil, né? Talvez no máximo o baixo. Mas eu acho que o muito baixo é o que fica mais bonito. Não paga nada. E aí temos os tipos de pneu, né? Então eu acho que, por se tratar de um carrinho esporte, esse pneuzinho aí marcado fica legal. Tipo de aro, mano. Aqui a gente tem infinitos e tal. O mais legal é que você tem ali as divisõezinhas, né? Você tem a usar os padrões, né? Então os padrãozinhos são bem bonitinhos. Aí do padrão você tem também separar depois os clássicos, né? Então com esse visual mais retrô. Tem os Wolf. Tem os TNSLB. Que eu não faço ideia do que é. Alguém nos comentários deve saber. Tem os Kruks. E aí vem os especiais, mano. Os especiais eu acho que são os mais legais, porque eles são os mais diferentinhos. Lembra até um pouco Rocket League, né? E aí tem esses que são apagadinhos. Mas daqui a pouco tem os brilhantes, ó. Os brilhantes ficam bem legais também. É um jogo, né? De chamar atenção. De dar as coisas no carro brilhar e tudo mais. Inclusive esse aro brilhoso 8 aqui vai ficar legal. Você pode mexer no tamanho do pneu. Que eu achei um negócio bem legal também. O foda é que depois que eu subo ele e deixo ele grandão. Eu fui muito desacostumado a deixar ele pequeno assim, tá ligado? Mas eu vou deixar ele mais ou menos naquele padrãozinho que tá ali. 1,15. E a largura, mano. Você literalmente excede o tamanho do carro, né? Na largura assim, ó. Mas eu acho que não precisa disso também não. Também muito fino não. Um pouquinho mais grosso já vai ficar bem legal. Esse é o caminho bem básico que eu fiz, né? Áudio. A gente tem também algumas personalizações. Por exemplo, o ruído do motor. Você pode colocar... Ó. Puta, mas tinha como ouvir. Como é que eu ouvi? Ah, é. Você tem que clicar, ó. Barulho de diesel. Off-road. Dá uma impressão legal. O compacto esportivo. Esportivo de luxo. Vai ser esse. Também tem o som de buzina, né? Então deixa eu ver algum aqui. Deixa eu ver. Kart na veia, motocicleta, off-road, picape, remix. Tá lá. Tá escolhido. E o som da transmissão. Tem transmissão manual. Vou colocar a transmissão manual pra dar um barulhinho também, né? E aí, agora tem algumas coisas realmente funcionais. Uma delas é o equipamento. Então você pode, por exemplo, colocar nitro, kit off-road pra melhorar. E o cabo de guincho. Eu vou colocar o nitro nesse, porque eu não testei ainda. E eu vou colocar também o cabo de guincho, tá? Nele. Pra mostrar pra vocês como funciona o cabo de guincho. Que é uma mecânica interessante do game também. No kit de melhorias, é legal porque você melhora o desempenho do carro, tá? Custa 5K. Vocês podem ver que aparece ali no gráfico, né? Qual que é a diferença do kit de melhorias, ó. Tá vendo ali embaixo? Então, ele me dá ali um pouquinho mais de desempenho e durabilidade, né? Faz uma diferença. E habilidade exclusiva você tem que liberar, né? Então, você libera essa habilidade. E aí você aperta ali um. E ele vai utilizar alguma habilidade nova. Certo? O guincho dá uma estragada no visual do carro. Eu gastei todo o meu dinheiro pra fazer esse carro. E eu tenho um igual, né? Mas tudo bem. Eu vou, inclusive, definir ele como favorito. Agora só de raiva. Pra não... Pra gastar uma grana nesse aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês as funções dele. Então, já dá uma melhorada. Tudo aquilo que eu mexi, ó. Ó o Neon, como ficou até que discreto, tá? Mas agora deixa eu mostrar pra vocês o tal do gancho. Que é uma mecânica interessante do game, tá? Vamos pegar aqui um carrinho parado. Ai, mano. Quero roubar um carro. Quero roubar um... Puta, mas o carro é meio bosta. Mas eu quero roubar ele mesmo assim. Certo? Olha o que você pode fazer. Ou só causar mesmo. Vou entrar numa perseguição com a polícia. E quero que a polícia não me prenda tão fácil, né? Então você vai vir até o carro. Você vai apertar o R1. E ele vai soltar um gancho no carro. E ele vai literalmente puxar o... Ó, pode ser carro também. Pode ser container, algumas coisas. Você vai simplesmente puxar, né? Você vai literalmente ganchar o carro. Eu queria saber como é que será que... Opa, não. Ah, é o bolinha que tá com nitro. É porque eu desliguei a HUD, né? Então eu não tô fazendo um tutorial. E você pode levar, cara. E você pode utilizar ele pra algumas coisas, tipo... Deixa eu destruir esse cara aqui. Se não dá ganho da outra... Ai, não vou conseguir. Ai. E ó, ele vira uma bola mesmo. Tá vendo? Uma bola de destruição assim, tá ligado? Tipo, no que ele bate, ele regaça, mano. É foda só porque às vezes você meio que vai prender uns carros entre você e ele, ó. E ele vai explodir o carro muito perto de você. E aí você vai acabar perdendo o seu carro, tá? Vou soltar ele ali pra trás. De novo, você pode usar ele como uma distração, né? Mas vamos testar o nitro. Pera aí, eu vou até fazer um silêncio. Calma aí. Legal, legal, mano. Legal, legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar já... Dar uma agachadinha aqui nessa vanzinha. E vambora. Beleza, fiz cagado. Fiz cagado, fiz cagado. Mas vambora, vai. Agora eu tenho o nitro. O nitro é bom, mano. Ah, mas acabou. Putz, eu tô com a HUD desligada. Eu não sei como é que é o... Ai. Ó. Caralhão! Eu destruí o carro, mano. Não tem problema. Depois é só ir da garagem e buscar outro, tá? Ele simplesmente arruma. Não tem seguro. Não tem nada daquilo, né, mano? Esse é um jogo 100% focado no foda-se aí mesmo. Olha. Chamei a... Ih, atraí a polícia, mano. Quebrei muita coisa. A polícia atrás de mim. Ah, mas o nitro voltou. Não sei o que eu fiz pro nitro voltar, mas ele voltou. Vou soltar esse carro aqui que ele tá me atrapalhando. Enfim, manos. Legal, né? Deu pra mostrar um pouquinho da personalização. O vídeo demorou muito mais do que eu gostaria. Me desculpem aí pela demora. Mas deu pra mostrar pra vocês o antes e depois aí do carrinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo. Eu devo fazer uma coberturinha rápida do Saints Row pra tirar a dúvida do pessoal que tá decidindo se pega ou não. Mas se você não viu o primeiro vídeo lá, eu dei uma boa resumida sobre tudo do game aí. E eu tô bem lascado aqui. Eu provavelmente vou... Ai, eu preciso... Para tudo. Preciso fotografar... Oh, isso aqui é legal pra colocar na base, hein, mano? Ah, mas sem HUD é impossível. Mas é isso. Eu vou parando por aqui. Queria agradecer o carinho de vocês. Se você tiver alguma coisa que vocês gostariam de ver no game, manda aí nos comentários que eu vou ficar de olho, certo? Ainda hoje em especial. Caraca, volta a HUD. Aí, ó. Ih, rapaz. Eu quero isso aqui pra colocar na minha base, porra. Enfim, vou parando por aqui. Gostou? Deixa o like. Se inscreve pra mais conteúdo. Deixa um comentário do que você gostaria de ver. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. É nóis. E tchau.